Mas, meu Deus, por que o dentista tem que estar toda hora encher o saco? Ah, porque tem que fazer radiografia, tem que fazer raio-x, tem que fazer raio-x. Será que tem necessidade sempre de fazer raio-x? Ou só querem tirar sempre o nosso dinheiro? Não. Estas são inquietações que os pacientes têm várias vezes. Mas o raio-x para o dentista, às vezes, é muito importante, principalmente para fazer uma boa avaliação de um diagnóstico e um futuro tratamento, plano de tratamento. É importante nós fazermos o raio-x, analisarmos bem o exame do raio-x, porque se nós vamos fazer uma extração, nós temos que saber em que condições está aquele dente para uma possível complicação. Se nós tivermos uma complicação, nós já sabemos que o raio-x está aí e através do raio-x que vamos nos guiar. Também para ver alguns tumores, alguns cistos que têm na boca, também analisarmos bem algumas fraturas dentárias.